Olá, aqui é o Wagner da Dijmark, eu estou aqui na FISPAL, no estande da Toledo, da Prix Toledo. Vou apresentar aqui para vocês a Prix 7. Segundo informações, é a balança mais moderna do mundo. Vamos lá conhecer? Então aqui ela já tem um reconhecimento de voz. Seja bem-vindo ou bem-vinda, vou te ajudar com os seus produtos. Isso, ela faz uma apresentação inicial. E a balança é muito legal, ela tem aqui o reconhecimento do operador, reconhecimento facial, tem o microfone e ela tem o reconhecimento dos produtos por imagem. Também é uma inovação muito legal da Toledo. Olha só, já detectou que é um pepino, já tem impressão. Essa balança tem todos os recursos da Prix 6, mas ela tem um teclado de 12 polegadas, todo screen, a balança é super completa, a comunicação com o cliente, a mídia em nome dela é muito bem poderosa. Então é uma balança que já atende ao RDC 429 da Nutricional. E interessante também que é uma balança com muitas IoT. Esse é o modelo Prix 7T, torre, e ali a gente tem a Prix 7 Standard. Com reconhecimento de voz, vamos fazer uns testes aqui. Isics, você está aí? Ops, acho que não entendi. Pode repetir? Isics, você está aí? Olá, sou a Isics, a inteligência artificial da sua balança Prix. Para começar, solicite o preço de um produto. Você pode dizer, Isics, qual é o preço da maçã que eu encontro para você? Vamos pular um produto. Vamos lá? E vamos lá. Isics, qual o preço da jaca? Pronto. Aqui estão as informações que encontrei. Se precisar novamente, é só chamar. Isics, imprimir. É para já. Legal, então essas são as tecnologias da Prix Toledo hoje aqui na FISPAL 2022. As duas balanças e agora a gente vai passar para outros produtos. Valeu, gente.